Então a gente recebeu aí o convite de Renatão Pra quem acompanha a gente na Twitch viu, sabe Que a gente recebeu esse convite Nada mais nada menos que Renatão a tanto olímpico Vou jogar 10, já era no supetão Vamos lá, vamos ganhar Fala o nome pra eu botar depois no Instagram também Renatão Gomes, diretamente da Flórida Mas só de Cabo Verde, viu Vai substituir a Isabel hoje Ganhei o que eu prato com a Isabel Então tem que ganhar de quem? Daquele homem ali Renatão Solvete Ela quer ganhar do Olímpico Falou que ia ganhar Mas aí vai jogar comigo Não dá, né? Não dá, não dá, é? Não dá, Não dá, não dá, não dá Olha só E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, pessoal, continuamos na mesma, tá? Olha, um set, aquecimento, a gente tá só, assim, estudando o adversário. Vamos que vamos. Tá bom na beleza, Dai. Você sabe o que eu vi? Oh, não, sim. Sim. Tá bom na beleza. Virou brasileira, virou brasileira. Uma hora da manhã eu fui dormir. E o pior que aconteceu, eu sabia que tinha que dormir, só que eu tava agitado da live, fazendo coisa ainda pra live de hoje. Algum jogo? Todos do Brasil. Todos do Brasil. Pela Twitch. Que bom. Ó, segue a gente na Twitch, tá no link, tá na descrição aí. Dai, Dai. Nice game, Dai. Oh, thank you. Nice game, too. You dig, dig? All my balls? Yeah. Yeah. All my balls? No, no. You hit my hits. No, how about the one that hit the tape and roll. You got me. You hit the tape. 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 Sometimes I can make ladies some tricks. Yes. Only sometimes, not all the times. What do you think about John Pessoa? I love it here. You love it? More water? Water? It's like bathwater? Yeah. I went to California, my brother-in-law living there, in Huntington Beach. The water is so cold, man. I used to live in San Diego. Here to Florida, there's hot water. Ah, yeah? I only went to California three times. Yeah. But I love California. I lived in San Diego. Oh, yeah? About 12 years. Oh. We play volleyball. I never go in the ocean. Too cold. San Diego is beautiful too. But now I'm in Havaí. It's a place more chic. It's a place. It's a place. It's a place. I said that now you live in Hawaii. Yes. So the surf. The surf. Clear water. Yeah. Unbelievable. It's a place here. We've got a good day when the bank is here. We're going to Brazil. We're going to Brazil. We're going to Brazil. We're going to Brazil. We're going to Canada, Canada. We're going to Openят. Yeah. Alley 2021... Looks like they're the last. But they're the last. Because they're the last. What's it? Because they're the most. They're the most important. Renatão, 4 lugares nas Olimpíadas, finais brasileiras, junto com o Jogito, jogou muito, maior mão do circuito, a mão do homem é assim, ó, pra passar. E Feidão, que também foi a tata de quadra, jogou pelo mundo inteiro na quadra, canhotinho. Da época de Renatão, jogaram juntos, então eu sou o único peladeiro aqui, nunca ganhei nada. Vai ganhar agora. O torneio que eu ganhei foi com o Isabela aqui, a tarinha. Olha, passou do bloqueio olímpico aí, ó. Olha o toque. Tá esvobando o cara do mochete. Boa! Mas, setão, como é que você tá sentindo agora? Pressão. Pressão, pressão. Um saque, plantada. Boa! Boa, é isso aí! Tá no mofo, você não ganha pra mim, não. Saque olímpico, verdadeiro. Olha aí. Ah, gente! O vosso anfitrião, Bruno Machetão. Vamos falar com ele aí, pra ver aqui quais as palavras. Tá me vícto ainda. É, sério, o que pega mais é o só aqui, né, gente? Foi verdade, mas acho isso os jogos antigos, pessoal, não vejo? Assiste os jogos antigos! Vejo os jogos antigos. Mas é isso. O bom do mochete é isso, que a gente mostra a realidade do Flamengo. Não, mano. Posso falar, o primeiro jogo você tava jogando comigo, né? O Pedro não ajudou nada. Não, eu só... Eu vim aqui em 2010, 2011, mas de festa, pro Rio de Janeiro. Eu sou Cabo Verdeão. Você conhece Cabo Verde? Cabo Verdeão, que tem Angra, essas cidades, não, né? Gente. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Pessoal, pra quem lembra que eu botei um lance de Ricardo jogando o quadro aqui, esse homem tava no vídeo, dando nos dedos de Ricardo. Olha o tamanho do homem. Olha o tamanho. Pessoal, pessoal. Apenido aqui, boi. Vou PRR hoje. Vou PRR Bruno e essa galera aí. Renatão tá com metade dos cabelos brancos ali, ó. Já, tá a puta. Meu garoto! Pegaram em bomba, gente. Pegaram o homem, gente. Boçado. Segunda! Vem, vem, vem. Vem. Sai! Primeira! Dá uma boa, dá uma boa. Vai! Vai! Você não levantou essa bola, biquinho? Ei, lê aí. Perdei alguma coisa aqui, Pedro. Ajuda aqui. Perdei alguma coisa aqui, cara. O que foi? 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 Ajuda aqui, Renatão, fala sério, biquinho. Eu acho que ele tá... Será que tu adora? Ai! Aí, garoto! Eu acho que ele foi pegar essa boda, viu? Calma! Porra! Porra! Negão, pra mim, deu. Tô jogando com o Renatão. Deu um soco tão baixo. Deu um pedão. E Bruta do outro lado. Parou de falta de parada. O boi, o boi chegou, já perturbando tudo. Hein, pedão? Querendo, querendo, querendo não termizar aqui o ambiente. Ô, 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 ô. Ela tá fazendo assim, ó. Boi. Não sei se eu soube, você tá gigante. Ele vai... Cadô, papai. Cala. Tá vindo aí, né, Pedro? Olha o boi! Que um boi lá? Eu não sabia isso. Eu só quero saber isso. Quer editar, tá fudido, viu? Agora é cheia. Pediu, garoto! Pediu, garoto! Pé de bom! Vou jogar mais baixo, vou capturar. A cara tá lisa, ele só dá lá, acerta toda vez lá, pô. Essa aí era? Era. Era. Ela me lavou pra tudo, cara. Pega! Isso, gol! Renatão! Renatão! Não coloquei, ele não coloca, mas aí ele vai colocar. Eu vou botar aqui a trilhosear, né? Mas, sim. Já deve ir embora agora, né? Já deve ir embora, ele voltou. Essa foto tem que ser uma posição. Ô, Renatão! Nosso unido é mais baixo, Renatão, calma. Vou botar aqui lá, vai. Vou botar aqui lá, vai. Vem, 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 cara! Vai, fica, fica! Uuuuuh! Machucou ele pra natal, é alguma coisa? Tudo, tá tranquilo, velho? Traiu, machucou. Agora falou que era cansado com um grito desse aí, tá cansado não. Em cima, velho? Em cima, pessoal, falou. Segunda, segunda! Vai, vai, mata, Pedro! Mata, Pedro em cima! Em cima, pessoal! Mostrou! Isso, eu fiz o livro que eu não consegui. Continuamos em Victor. Três, três derrotas. Eita, foi mal. Deixa eu contar a história, deixa eu contar a história, vai. Ah, não, hoje... Vai, vai, vai! Mais uma fã do canal, aqui de uma pessoa. Duas, né? Mas você conta. Exatamente. Vai, conta. Tá, gente, bom dia. Eu faço questão de quando eu tô assistindo. Isso aqui é uma amiga minha, olha, jogando circuito. Olá, meu Débora ali. Obrigado, canal. Eu sou uma apaixonante do vôlei, mas não joga nenhum circuito. Mas tava com a Débora, falei, Débora, eu bora nos Estados Unidos. Falei, Débora, onde eu posso assistir esses circuitos aí? Ah, lá. Segue o Mochantão, porque ele é ótimo, tem tudo ali. Aí, a partir de hoje, eu tô aqui, olha. Então, graças ao Bruno, veio atrás de vocês, pessoal. Três meninas, as meninas... Tô fazendo papel da Secretaria de Turismo de João Pessoa e da Paraíba. Exatamente. Exatamente. Semana que vem, tamo não... Ó, e vieram gastar dólar. Vieram gastar dólar, viu? Já compraram o quê com dólar aqui? Esse prédio? Já compraram tudo. Porque tá assim, amor. As meninas ali, ó, Gigi, que joga também balão. Ah, galera aí, olha aqui. Ai, a rainha do Nordeste. Ali, a cria daqui. É de Alain, era de Alain? Não. Ou era do... Max. De Max, olha lá. Conheço todo mundo. Estamos aqui só no... Hawaii. Uhum. Hawaii. Florida. Ali, perto de Angra. Eu falei... Meu Deus do céu. Fica perto de Angra, gente. Eu tô confundindo, Cabo Frio. Vai que eu vou parar de atrapalhar. Depois a gente conversa mais. Eu tô f*** com essa galera do Big Tennis. Até na Cair de América os caras estão jogando lá agora, pô. Não sou, hein, pô. F*** de céu. Porra. Eu tive gêmeos, véi. Vai vir aqui, vai vir daqui a pouco. Boa, Pedro. Isso aí, cara. Nice. É isso, é isso, é isso, é isso, cara. Ô, monstro. O quê? O quê? Tá virando um bom comunicador. Tá, vai. Então, a gente vai cá. Ele é que quer sonar o treino, mas eu tô na prensa comunicar. Vamos, comprei passagem, vamos lá. Daí ontem eu perguntei, assim, Renatão, você já viu falar desse manchetão? Eu queria conhecer esse menino. Ih, o que é o Bruno? Eu trabalhei com o Magno. Tá aqui, tá aqui. Ele mandou mensagem querendo do Bela, pelado, né? É o mesmo dele. É o mundo inteiro, pô. Bota no YouTube, pra você ver o Zumba, que aqui aparece. Pega, pega! A gente ficou aí... Vale, vale. Até um dia dá pra ir. Um dia eu já fui com um amigo meu, de Salvador. Tem gente que vai de manhã e volta à noite mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.